Agora a gente falando de uma coisa tão boa que é a proximidade do São João, e o São João especificamente, São João de Santo Antônio de Jesus. Estou feliz de ter sido chamado, convocado para fazer parte desse time aí. Atenção, de primeira mão, Tadino Gordinho, no São João de Sagem. É, São João de Sagem, vou estar com a sanfona, tocando, cantando para vocês, matando a saudade de toda essa turma aí, dos turistas, do povo de Sagem também. Ô Tadino, e aí, me conta a sua história, rapaz. A gente, a última vez que eu encontrei contigo, foi em um grande evento de forró em Santo Antônio, em cruz, já te encontrei várias vezes também, mas você tem uma identidade muito grande com o Recôncavo Baiano. E tem um tempo que você não toca em Santo Antônio, né? Tem, tem um tempo que eu não toco naquela região. No Recôncavo. Isso, já tem um tempinho no São João, né? O ano passado, o ano passado eu fiz Cachoeira, fiz Conceição de Feira, São Gonçalo, foi muito bom. Mas eu tô lançando agora uma música nova minha, uma música de autoria minha com Carlinhos Brau. O nome é Essa Menina, essa música aí tá caindo no gosto de todo mundo. E eu tô muito feliz, assim, a gente tá com coisas novas aí. Já, já eu vou fazer o... Tem que ter capela. Tem que ter capela. Essa menina quando vejo da coceira, cai da goteira uma gota de futuro. Essa menina porta alegre da ribeira, é luz acesa que não apaga no escuro. Essa menina é da goteira, essa menina, essa menina é uma serena. Agora relembra aí um dos grandes sucessos seu, né? Esperando na janela. Esperando na janela. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Tá, Dino Goldi. Já tem um dia já que vai tocar em Sagi? Já, sim. Sagi, dia 24 de junho. A data maior. O dia maior. Isso. Vou fazer dois shows nesse dia. Sagi e vou fazer também Castro Alves. Mas Sagi já tá tudo certo. Consagradíssimo. Vou botar aí com a safona puxando o fôlego pra você. Sagi, no. Bom demais, viu? Abraço pra todo mundo aí, ó. Ele quer uma região espetacular que é Juazeiro e Petrolina. Juazeiro e Petrolina. Tô aqui entre Salvador, Juazeiro e Petrolina. Ando muito pela Chapada, onde vou fazer eventos lá também. Tô construindo casa minha lá também na Chapada Diamantina. É mesmo? É isso. Pra turismo ou pra morar mesmo? Os dois. Não, é os dois. Eu vou pra turismo também. Lá perto do Capão. Ô, Tadino, pra gente fechar. Canta aí Juazeiro e Petrolina. Ah, jogador. Na margem do São Francisco nasceu a beleza que a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina pra não morrer de saudade. Vou voltar pra Petrolina. Do outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade visitava todo dia. Atravessava a ponte, que alegria. Eu chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Ainda me lembro do meu tempo de criança, que esquisita era a carranca e o apito do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava num gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Tadino, um abraço forte, viu? Deus abençoe. Bom revelo, dia 24, em Saje. Nos veremos de novo, brother. 24 em Saje, vamos embora. Em Saje, pronto. Tá vendo aí? Rede Baiana de Rádio já furou a primeira grande atração. Já divulgamos aqui. Tadino Godinho. Cadê Del Feliz? Chama a Del aí, gente, pra mim. Ah, já tá indo a imprensa já? Pronto. A gente já vai começar a coletiva e daqui a pouquinho já anunciando oficialmente as atrações do Sanju 2023. Tedesco, salve. Tudo beleza? Salve, tudo bem. Graças a Deus. Tudo em paz. Chegou o grande dia, né? Com certeza. Com certeza. Excelente dia. Restaurante Tedesco. Exatamente. Melentino Tedesco, um dos grandes empresários do ramo de restaurantes. Agora aqui, Erivaldo. Conhecido Erivaldo da Comapel. E virá pra cá só por causa da luz lá fora. Salve, brother. Salve, salve, Dino. E aí, parabéns aí por estar presente aqui também num dia tão importante pra... A nossa região, né? Que vem dos pequenos fornecedores, doceira. Isso aí foi um estrago com o município muito grande. É, e quando a gente vê a divulgação do Agrade, da principal cidade do Reconcavô Baiano, que o retorno é no comércio, o retorno pras famílias da nossa região, não tem preço, né? Todo mundo ganha. Correto. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Acabou então. É de A a Z. De A a Z. Nós iremos já já, viu? Aqui é só o esquente da abertura. O Bruno. E aí, brother? Chega pra lá de baixo. Vou tanto, se eu tô em minha terra, né? Mas também desejar boas-vindas aqui em Salvador, que eu já tô quase a 40 anos aqui em Salvador. É, já conversei com o Tagino, já conversei com muitos amigos, né? Pra falar do São João da Cidade. Mas eu quero falar sobre a festa fechada, né? Só quer dar furo, né? Lá ele, furo de reportagem. Papai, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso falar muito ainda, porque a festa tá sendo montada. Mas vai haver uma festa na cidade, sim. O lago não existe mais, né? Não é que não existe mais. O nome que eu quero dizer. O nome, o nome. Bel, por uma estratégia de carreira dele, é certo. Preferiu não ser mais sócio de uma festa. E a marca é dele. Correto. É uma opção dele, ele tem todo o direito, ele prestiguiu a cidade durante tanto tempo. Preferiu esse ano não ser sócio de evento. E ele, como a marca é dele, não pode usar a marca fora do lago. Está se montando uma festa, uma festa grandiosa, com grandes atrações. As maiores atrações hoje do país. Só que a gente deve soltar uma... Eu falei, eu falei. Eu não posso falar, não posso abrir meu banco e falar agora. Mas a gente vai anunciar, deve ter um videozinho hoje aí falando sobre evento. E pelo menos uma entradinha vai ter hoje.